Todas as estatísticas colocadas na palestra do Dr. Jean e na sua também, apontam para uma realidade efetiva que é o mercado brasileiro de telecomunicações, por exemplo, medida em acessos fixos, está crescendo entre 20% a 25% ao ano e isso é magnífico. Portanto, para a divulgação das pesquisas, para a divulgação das estatísticas, principalmente para pesquisadores e evidentemente para as operadoras também, há uma diferença conceitual grande entre... As estatísticas da internet. O número de hosts, ele não inclui, só a título de esclarecimento, o acesso do escado feito de casa. O host, ele é contado por programas, por robôs de software, que saem andando por aí todo mundo e contando, inclusive, dentro de linha dedicada à nuvem da internet. Então, os nossos computadores domésticos são ligados por modem, através de linha de escada, não são contados na internet. A gente tem que ter uma discussão das loros e direcionais hoje, nós estamos com a comunicação de toda ação, dos milhos e contados, inclusive, fortemente, de violação dos insumos de maneiras necessárias. É importante a gente ter esse exemplo mobilizado para não cometer o meio do governo agora nesse nosso setor. Nós temos discutido nesse setor aqui e é muito bom a gente ter até que no Brasil um voto, uma discussão de planos para o futuro, mas um sistema essencial. A gente discutiu recentemente a elevadíssima administração que o setor sofre e, evidentemente, é uma situação que precisa ser corrigida para crédito. O que significa que esse setor, além de questionar a auto-imunicação, poderia construir uma proposta de solução que a tecnologia permita, que essa declaração seja distribuída, que as alunas sejam reduzidas e que a gente passe por um país mais justo e que a infraestrutura não seja fortemente tributada. E, evidentemente, é absolutamente contraditório com todos os planos de avanço de infraestrutura e de universalização de acesso e distribuída de maneira que os processos, representantes de diversos ministérios, vieram a indústria, e aí não vieram a indústria de telecomunicações, não conversaram com os operadores, conversaram com os fabricantes de nível computador e digo a eles que sugerissem dispositivos de acesso à internet que custassem o preço do que custa os microcomputadores. E, evidentemente, o que custa os microcomputadores. E, evidentemente, é o que custa os microcomputadores. Então, era importante que esse plano de universalização levasse em conta aspectos como déficit na balança, otimização da planta que nós estamos investindo, custo desse investimento. As questões que o Dr. Rocha está levantando, eu queria primeiro falar, bom, o recurso ele cobrirá, inclusive eu gostei, eu não falei na apresentação, eu lembro até, o diretor de Inglaterra e outros colegas aqui, o primeiro posto que era ministrado era esporte, depois voltando aos serviços, e estávamos por último, é hospitais, não podia, a ajuda do Svalbard, que terá certamente experiência nas operadoras, e hoje no Congresso ele tem certamente mais informação e mais condição de falar no assunto. Eu peço, se o deputado permite, para que ele possa comentar a respeito, porque o Ivan depois tem também complementações aqui às questões. Hoje pela manhã eu tive o privilégio que, vez por outra, vem à tona e sofre o impulso que vamos agora fazer, mas é uma reforma que envolve a reforma constitucional, e aí tem que ter um quórum qualificado de três quintos, e isso naturalmente dificulta o processo de formação dessa maioria. Então, essa vem do meu entendimento. Existe uma série de regras infraconstitucionais, que podem ser feitas através de legislação pública, encontrar um caminho político para medidas que poderiam limitar esta fome por recursos permanentes de taxação das telecomunicações nos Estados, que sejam mostradas as vantagens de uma redução de impostos, que hoje a média, sobre telecomunicações, que distribuiu para todos os equipamentos não compensaria, mas também a questão do forço digital, desse imenso divisor social que temos no Brasil e que precisamos aliviar. Então, além do investimento de infraestrutura para chegar à população, além dos custos, nós estamos tratando aqui de custos de telecomunicações, de custos de tarifa, etc., isso é um custo. A Net Clients começou a vender uma maquineta dessa, sem risco, com uma versão meio capenga de Linux, que é freeware, não tem custo nenhum. Então, esses são as primeiras gerações da cidadania. Eles tiraram a capacidade, nesse, da Net Clients, o seu interesse é Net Clients, ele é Pclients, P-L-I-S-T-E, ponto com. Tem uma outra chamada iMigo, I-M-I-G-O, que está, inclusive, pedindo dinheiro para poder, para uma startup, querendo fabricar essas máquinas. Trata-se que os ESF que são possíveis para articular isso, nós estamos falando da venda de milhões desse mercado. Então, eu acho que tem uma discussão muito rica, muito proveitosa, existe a oportunidade de se construir, volta ao meu esforço, uma marca, um produto, uma iniciativa perfeitamente exportada. Tem que ter a atitude, a possibilidade. E, depois da edição da lei, houve um momento que houve uma certa precariedade e vários objetivos faziam muito grande, que é o custo das pessoas e das empresas obterem acesso ao backbone, internet, enfim, em produzir conteúdo, poder usufruir do conteúdo e fazer as transações nas representantes. Então, então, tem uma posição privilegiada a respeito desse assunto. Já se falou muito dos equipamentos, etc., mas eu... Usando o privilégio que entrou na discussão agora, e eu não sei, eu não fui, eu perdi a palestra do Dr. Rodrigo Cândido, tem uma proposta que circulou durante o trabalho, que foi o assunto sobre inserência. A segunda coisa que nos afeta é que ainda não há, aí eu digo, é bom não estar me vendo poder falar essas coisas, ainda não há concorrência. Tchau!